Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Hoje a gente vai ver se realmente dá para comprar ações sem medo de ser feliz. E eu vou te falar e te provar por que a Bolsa de Valores nem começou a subir. A frase do dia é Olha que beleza de frase, né? Eu queria muito que essa frase fosse minha, mas não é. É de um cara muito mais bravo que eu, chamado Mark Twain. Então, quem já é de casa, deixa o like aqui. No vídeo, se você ainda não é de casa, agora você é, seja muito bem-vindo. E eu preciso te contar aqui a historinha que eu acabei de... Ontem, né? No caixa do supermercado. Estava lá e chegou um cara atrás de mim na fila, bateu no meu ombro e falou Aê, beleza, como é que você está? E aqui é cidade pequena, né? Então, cidade pequena. Todo mundo, mais ou menos, se conhece. Não é que todo mundo se conhece, mas, assim, quase todo mundo. Mesmo quem você não conhece, te conhece, mesmo que você não saiba. Às vezes, você já foi o assunto em alguma rodinha de fofoca, uma ou mais, é assim, infelizmente, né? Então, a pessoa bateu no meu ombro, sabe que eu mexo com investimento, faço as coisas e tal, ensino em Bolsa de Valores, tenho um canal. Falou, então, quer dizer que agora dá pra comprar sem medo, né? Tá dando pra comprar ações. Agora chegou um bom momento. Mais ou menos isso que ele falou. Nem foi uma pergunta. Na verdade, ele afirmou e queria saber se eu concordava. Eu olhei ele falando aqui. Faz tempo que eu invisto já sem medo. Então, esse negócio de medo pra mim não é uma coisa que combina muito com investimento. Mas eu fui escutando. Você não vai ficar debatendo com ninguém, muito menos na fila do supermercado, que isso é falta de educação. Quem faz isso é gente chata. Mas, fui, continuei ouvindo. Então, ele foi falando que parece que o governo soltou uma nova lei aí que vai beneficiar o Selic. Falou assim mesmo, o Selic vai baixar. E eu fui ouvindo. E aí, ele continuou. Vamos chamar ele de Clayton aqui, né? Meu irmão mexe com essas coisas aí de Bolsa de Valores. Parece droga, né? Mexe com essas coisas. Ano passado, tava tomando ferro, mas eu ainda não mexo com isso. Eu tava construindo minha casa. Agora, eu tô mais tranquilo, mais folgado. Tô pensando em investir também. E eu, né? Só fui escutando e tal. E sendo educado, que é isso que você precisa fazer. Então, ele me perguntou. Você que entende. Parece que agora vai, né? E eu não discordei. Simplesmente fui expondo ali a minha opinião, falando com ele, tentando levar uma conversa de fila de supermercado do jeito que deve ser levada. Mas eu pensei comigo, ainda bem que ele tava construindo, né? Pelo menos ele não tava investindo. Porque se a Bolsa vai subir, tá subindo, isso tudo a gente vai falar agora. É muita coisa, né? É conversa de boteco. Você tem assunto demais. Mas por que que mesmo se essa pessoa estiver certa, o Douglas aqui, né? Mesmo com a Bolsa subindo como ele espera, ele pode perder muito dinheiro se começar a investir com essa mentalidade. E você também, se você não abrir o olho pra não fazer cagada agora. Você lembra da frase do dia? Da frase do vídeo? Então, né? Você nunca tá errado quando faz o certo. Já já a gente vai ver o que que é a coisa certa. E eu vou te provar que a Bolsa de Valores ainda nem começou a subir. É muito importante que você veja esse vídeo aqui até o final. Primeiro, o que que tá levando tanta gente a se animar com Bolsa de Valores? Você tem cenário político, política fiscal mais política monetária, esse arcabouço fiscal que a gente teve em regime de urgência, cheio de gatilhos. Agora que o mercado parece que gostou de ver. Então, uma possível catástrofe fiscal fica cada vez mais descartada, entendeu? Taxa de juros, meus queridos amigos. Sinalizando, talvez, cada vez mais um ciclo de queda começando em breve, mas existem alguns poréns. O porém número um é o seguinte, a inflação ainda não morreu. Ela tá lá, mas não morreu. Inclusive com alguns núcleos mostrando certa resistência, tentando renascer das cinzas. Então, a inflação ainda não morreu. Talvez não dê pra baixar o Selic, ou a Selic, tão rápido quanto muitos gostariam, inclusive eu. O porém número dois é que o mercado se antecipa. O que você, investidor brabo, tem que entender é a curva de juros. Porque basta Selic, Banco Central, Copom se reuniu, saiu a Selic, subiu, caiu, manteve, todo mundo solta vídeo. Inclusive eu. Mas poucos canais, pra não dizer quase nenhum, te explica a importância de você entender a curva de juros e não a Selic que a gente tem hoje lá estampada no painelzinho lá do Banco Central. O juro, por isso se inscreva nesse canal, por obsequio. O juro longo, ele reflete o que o mercado acha e como que ele vai se posicionar. Então, se o juro longo, ele tá caindo, o que que quer dizer? O mercado, ele tá mais confiante de que o que está sendo feito hoje em termos de política fiscal, monetária, blá, 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 possibilita uma taxa de juros menor lá na frente, tranquilamente. Mesmo, às vezes, que pra isso seja preciso você ficar com a Selic mais alta por um tempinho maior. Então, o que que acontece? Se o Banco Central baixa a Selic na marra, a Selic até cai, porque baixou. Só que o mercado, ele tende a acreditar que o juro, ele vai precisar voltar a subir novamente em algum momento no curto e médio prazo ali. Então, ele não vai precificar isso na Bolsa de Valores. O que acontece é que talvez esse arcabouço fiscal, ele tenha animado mais o mercado, porque o mercado enxergou como algo mais responsável, mesmo que não seja a perfeição de um marcabouço fiscal em pessoa, mas pelo menos não é o calabouço fiscal que tinha gente esperando que fosse. E aí, o mercado espera, olha, mesmo com essa inflação ainda viva, não morreu ainda, lá na frente a gente vai ter um juro mais baixo sem precisar ser na canetada, entendeu? O governo tá respeitando a autonomia do Banco Central, então mais responsabilidade fiscal é igual a mais facilidade de manter a Selic mais baixa lá na frente. Se o mercado acha que a coisa tá se encaminhando pra um cenário como esse, você acha que a Bolsa vai subir só quando isso acontecer? Não. E quando a gente fala que o mercado se antecipa, o que que isso significa? Eu até peguei aqui, Benjamin Graham, que escreveu isso daqui e definiu o mercado brilhantemente, quem sou eu pra tentar ser mais didático do que esse cara. Nesse livro aqui, você precisa ler o capítulo 20 e o capítulo 8, tá? Não sou eu que tô te falando isso dentro dessa recomendação também, é o Warren Buffett que falou, se você precisar comprar esse livro, você lê o capítulo 8, capítulo 20, já vai valer a pena. Aí, lê o resto também, que também é de, não vai deixar de ler, né? E o que que ele diz aqui? Como que brilhantemente ele define o mercado? Ele diz que você vai ter um sócio imaginário nos seus investimentos que se chama Senhor Mercado, esse é o nome dele, e que ele muda o preço que você pode comprar ou vender pra ele mesmo, sua participação nas empresas, nos seus negócios, nos seus investimentos. O Senhor Mercado, ele é meio que emotivo, emocional, ele deixa a euforia e pânico afetarem o preço que ele tá disposto pra comprar e vender as ações em qualquer momento do dia, em qualquer dia. Então, nos extremos, a diferença entre o preço dos ativos e o valor desses mesmos ativos pode ser até que bem grande, né? E não que seja fácil você estimar essa diferença entre preço e valor com exatidão, mas é importante você estar ciente dela na hora de você tomar suas decisões de investimento pra você fazer a coisa certa. Então, características do Senhor Mercado, segundo o Graham, que são importantes pra você agora, né? O mercado emocional e eufórico, muito temperamental, ele existe pra te servir e não pra te guiar. É no curto prazo uma máquina de apostas e no longo prazo uma máquina de construção de patrimônio. E o mercado, ele vai te oferecer a oportunidade de comprar na baixa e vender na alta, mas você será tentado a fazer justamente o contrário. Cuidado! Outra coisa, frequentemente o mercado é eficiente, mas nem sempre. Esse comportamento do mercado é justamente que te dá a opção de comprar barato. Portanto, a paciência é uma virtude importantíssima quando você lida com o Senhor Mercado, quando você investe. Então, o investidor, como eu digo, a gente conhece pelo jeito de falar. Eu jogava futebol, aí tem a gíria que pelo jeito de andar você reconhece se o cara joga ou não joga futebol, se ele sabe ou não sabe o que é que faz dentro das quatro linhas. O investidor, pelo jeito ali, você sabe, quem investe certo, como é que é a pessoa que investe certo? Sempre mantendo ali um tom de humildade, não sei, não consigo adivinhar, sempre menos medroso e menos ganancioso também e eufórico nos momentos de euforia. Ele sabe mais, mas ele está sempre achando que tem muito o que aprender ainda e o seguidor de manada, o investidor pica-tonta, é justamente o oposto. Então, eu espero que o nosso amigo da fila do supermercado comece a estudar antes de querer investir. E como assim a Bolsa nem começou a subir, Badu, e Bovespa subiu pra caramba, aí está subindo não sei quantas altas seguidas, você até fez vídeo sobre isso, como assim a Bolsa nem começou a subir, eu te pergunto, quanto o Ibovespa subiu no ano? Pode olhar aí, 2,84% mais ou menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Nos últimos 12 meses subiu 2,97%, vamos arredondar pra 3%, quanto que subiu o IFIX no ano, o índice que mede o desempenho médio dos nossos fundos imobiliários negociados em Bolsa de Valores, pelo menos dos mais importantes, o FIX subiu 4,6% no momento que eu estou gravando esse vídeo, nesse ano, se você pega os últimos 12 meses, ele subiu mais ou menos 7,7%. A inflação em 2023 ela já acumula uma alta de mais de 2,72% IPCA, né? Porque se você pegar a sua inflação, talvez você tenha uma surpresa não tão boa. Nos últimos 12 meses a inflação é de 4,18% IPCA também. Então, a Bolsa de Valores, o Ibovespa, ele nem sequer conseguiu repor a inflação direito nesse período mais recente. Se você pegar a mínima do ano do Ibovespa pra cá, beleza, ele subiu seus quase 12% e legal, mas e aí? Você vai ficar às vezes se iludindo com narrativa e escolhendo de que jeito que você vai interpretar os números ou você vai fazer o que é certo no longo prazo quando se investe a Bolsa? Ela subiu, como eu falei, desde a mínima quase 12%, mas e você? Na mínima, quando a Bolsa tava lá no 100%, abaixo de 100%, você tava comprando ações, tava mantendo a sua estratégia ou tava com medo? Ou tava esperando a coisa melhorar? Você tá corajoso só agora porque subiu esse pouquinho aí e tá subindo? Isso diz muito sobre o retorno que você vai ter no médio e longo prazo investindo na Bolsa de Valores desse jeito. Então, definir uma alocação de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos é o certo a se fazer. Pra manter isso, o que é que você vai precisar fazer? Vou bater nessa tecla mais uma vez. Comprar barato quando estiver caindo, aportar periodicamente, manter essa alocação e nas máximas, quando a Bolsa estiver batendo nas máximas, que não é o caso de agora, pelo amor de Deus, você vai precisar de cautela redobrada, nada de ganância também, de achar que vai subir até o céu, que nunca para. e você vai ter que ter paciência tanto nas altas quanto nas quedas pra você seguir respeitando a alocação que você definiu que é o certo. Isso daqui é o certo. Lembra da frase do dia que eu falei no começo do vídeo? Você nunca está errado quando faz a coisa certa. Então, é assim que eu termino o vídeo de hoje, meus queridos amigos. Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, valeu, não esquece de ler esse livro aqui. E aí Tchau.